Among Us é um dos jogos, se não o mais, jogado aí atualmente. O jogo do nada estourou e fez uma febre absurda de sucesso, né? E, bem, quando qualquer jogo que fica muito famoso, em consequência junto com ele vem o quê? As maravilhosas speedruns. Porém, no maior site de speedruns do mundo, speedruns.com, ao entrar aí, tipo, nas categorias mais tops ali, cadê, mané? Ninguém faz speedruns dessa bagaça? Pois é, desde então eu descubro que as speedruns de Among Us foram banidas do speedruns.com. Mas o que aconteceu aqui? Vamos falar dessa polêmica toda. Antes de começar o vídeo, será que se inscreve no canal? E este vídeo é um oferecimento do navegador Opera GX. Um navegador leve e muito bom para quem curte jogos. Mas se você também não joga muito videogame no computador, ele ainda é um excelente navegador. Simples e cheio de ótimas funções para você. Ele possui a função GX Corner, que ao você acessar a página, ele te mostra o calendário de lançamentos, os próximos jogos aí, né, todos que vão sair, ofertas. E o melhor de tudo, os jogos que estão grátis durante o período aí, ele exibe para você poder pegar. Essa aqui é uma das minhas abas favoritas, inclusive. Mas não é apenas isso. Você tem o GX Control, por exemplo, que se você reclama que navegadores aí, às vezes, consomem muita memória, você pode aqui automaticamente ajustar quanto você quer que ele use de memória e quanto que você quer que ele use do seu processador. E aí você adapta isso aqui de acordo com o seu computador, aí deixando ele extremamente mais leve. Isso aqui é incrível. Ele também tem integração com as suas redes sociais, como por exemplo a própria Twitch, que fica na barra lateral, onde você pode acessar, receber notificação dos streamers que você mais assiste. E com um clique aqui você já vê quem está online, quem está ao vivo. E você pode simplesmente ir lá. Fora as outras redes sociais, como o próprio Instagram, que com um clique você consegue acessar, Twitter e até o Discord. E você pode aqui, cara, tranquilamente configurar qual você quer, mano. Fora isso, ele ainda possui formas de você customizar, como alguns temas que já vêm nele, ou algumas configurações um pouco mais avançadas que você pode fazer de cores no seu navegador, deixando ele mais a sua cara. Então, para você baixar, é gratuito. 0800 é o primeiro link aí na descrição. Se você baixou e usou, ou se você já usa o Opera, escreve nos comentários. Opera Popozudo, para eu poder saber. E vem comigo para o vídeo. Então, se você não conhece, ou sei lá, se você está em marcha, Among Us basicamente é um jogo onde vários jogadores estão no mapa. E entre esses jogadores, um ou até mais, dependendo da configuração do jogo, é um impostor. E basicamente, ninguém sabe quem é um impostor. O impostor vai matando aos pouquinhos ali os tripulantes. E a galera vai se acusando aí, tentando descobrir quem é. Muitas vezes, quem é acusado falsamente é ejetado da nave. O cara simplesmente morre, mas o jogo continua, porque o impostor ainda está lá dentro. E Among Us basicamente, né, foi fomentado aí, para poder ter speedruns dele. Porque ele ficou muito famoso. E muitos brasileiros, inclusive, faziam o speedrun dele. Tem até uma história no vídeo do Golarte, que ele conta muito bem sobre o recorde mundial de Among Us. E bem, é óbvio que a comunidade de speedrun do jogo ia crescendo, né? O jogo estava se tornando mega popular, e etc, sabe? Porém, o jogo sumiu do speedrun.com. Foi banido ali pela administração do site. E por quê? Bem, é um motivo meio xoxo, poderia dizer. Mas tudo gira ao fato de que Among Us é um jogo particularmente 100% online e gira em torno de PVP. E isso daí não entrava muito nas regras do speedrun.com. Mas calma aí. League of Legends está aqui. CS está aqui. Como diabos, então, Among Us foi removido do speedrun.com e não pode mais ter o jogo? Acontece que foi alegado que agora são novas regras, né? E esses jogos já estavam lá antes, então eles não foram removidos. E por isso Among Us continua sendo rejeitado no site toda vez que alguém pede pra criar essa categoria de jogo. Ele não está lá. Isso já aconteceu contra jogos como Desert Bus, que basicamente sempre tinha aquele tempo fixo de recorde de speedrun, então eles decidiram remover, afinal, não tinha competitividade dentro do jogo. E Among Us é um caso meio complicado, eu deveria dizer. Porque, sim, existem algumas categorias de Among Us, algumas que meio que tiram o aspecto PVP dele, e tem as speedruns de aspecto PVP, que é o porquê ele é rejeitado no site. Eles falam que PVPs é muito à margem de, dependendo do time que o cara pega, de com quem ele vai em contra, então fica muito à margem do acaso, como se não existissem speedruns RNG pra caçamba no mundo, né? Mas eles falam isso. Fora que também, né, pode acontecer de, sei lá, o cara combinar com uma equipe adversária, com algum amigo, e ir lá e os caras perderem de propósito. Porém, eu acredito que isso é algo que possa ser meio que convertido, sabe? Porque dá pra você filmar você entrando numa sala aleatória, por exemplo, e você pode dividir em duas categorias, né? Sei lá, se caso você caísse como tripulante da nave, você poderia fazer uma categoria tipo Die Percent, você morrer o mais rápido possível pro impostor dentro do jogo. Ou até um caso aí de você, por exemplo, fazer as tasks o mais rápido possível sem falecer, e também entraria numa forma de speedrun. E em algum caso aí, você caia como impostor, né, você pode fazer speedrun de vencer o mais rápido possível. Então, cara, dá. Speedrun é uma parada que dá pra fazer. Tem infinitas categorias muito loucas de speedrun, e essa daí é uma das categorias. O bagulho é, dá. Eu acho que deveria banir você criar salas personalizadas pra chamar outros jogadores pra fazer seu speedrun, porque isso daí, obviamente, né, o cara poderia chamar ali pessoas que simplesmente são amigos dele e vão ajudar ele de alguma forma na speedrun. Então, deveria ser banido. O cara deveria entrar ali, escolher uma sala ao acaso, e aí fazer a sua speedrun, mas não. E aí, a make é a forma alternativa que eles arrumaram, inclusive um site separado de speedruns de Among Us vai sair em breve. Eles estão fazendo isso pra poder ver a galera postar os seus recordes. É o modo freeplay, né, que basicamente você pode entrar numa sala e customizar a sala ao seu jeito, e aí você pode colocar pro seu personagem, habilitar todas as tasks do mapa que você quer fazer speedrun. Então, a speedrun consiste em simplesmente fazer todas as tasks no tempo mais rápido possível. Não é a speedrun mais legal de se assistir. Não é tão emocionante quando você vê o cara tentando ou terminar todas as tasks no modo multiplayer, enquanto tem um cara aí à solta, ou também ele tentando fazer a speedrun de impostor. Mas é uma speedrun aí, já é um modo PvE, não é um modo multiplayer, não é um modo PvP aqui, mas sim, a speedrun.com ainda não aceitou, mesmo com essa regra. Então, tudo que sobrou pros caras foi realmente fazer o seu próprio site. Assim como acontece com o próprio Mega Man, que também tem um site à parte, porém ele também tá no speedrun.com, mas no caso também do 007, por exemplo, que eles têm um site apenas de 007, e tá lá, todos os recordes lá, é um site totalmente à parte do speedrun.com. O speedrun.com não é o site mais temaroitário, e se a speedrun não tá lá, ela não existe, não. Ele é simplesmente o site mais famoso que centraliza as speedruns ali. Nada impede de uma comunidade que simplesmente ou não se tá sentindo à vontade lá, ou no caso do Among Us, que está sendo rejeitado lá, nada impede da pessoa criar um site e a galera usar esse site para postar tudo o speedrun.com. Então, basicamente, é isso que aconteceu com a Mica Polêmica, e toda semana tem gente lá no fórum do speedrun.com perguntando por que Among Us não tá, e tem sempre gente explicando e tal. Eu acho que poderia ser feito dessa forma, eu acho que poderia ser autorizado. É um jogo que traria mais popularidade pro site, mais do que ele já é popular, né? Eu não vejo um problema, mas, bem, eles quiseram implementar essa regra, eu acho que eles estão perdendo, fazendo isso, removendo as speedruns de Among Us, mas elas não deixaram de existir. Elas vão existir, e em breve, espero que elas vão estar centralizadas tudo num site só. Vale lembrar que eu vou colocar o site lá no meu Instagram, você me segue aí, é o link na descrição, ou também lá no Twitter, assim que ele estiver disponível, tá? Então me sigam nessas redes aí também, e clica aí no primeiro link da descrição, experimente o Opera GX, é um bom navegador, vale muito a pena, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos, eu fico por aqui, abraços e fui!